A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos em New Bedford, em Nova Inglaterra, aqui num dos supermercados de Seabra Foods. Esse supermercado existe há mais de 15 anos e hoje vamos fazer um Postal de Natal, é o primeiro. Então, eu queria desejar a todos os clientes e amigos um Natal muito feliz e um próspero ano novo. Feliz Natal! Música Música